Salve, rapaziada! Pei, pei, pei! Jucanalha é pra vocês e pra vocês. Onde é que você tá, Jucanalha? Tô em Santo André hoje gravar um desafio top com meus parceiros no futsal, certo? Vocês estão acostumados a ver Jucanalha no campo. Vocês vão ver um show de bola de Jucanalha no futsal com meus parceiros aqui de Santo André. E é o seguinte, bora lá pro desafio. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o Jucanalha nas quadras agora. Ah, você me conhece só no campo? Ei, pei, pei, vai segurando. Mas antes de mais nada, rapaziada... Não é atirar porque eu quero que diga. Eu quero que vocês deixem o seu like, curte o vídeo que é muito importante. Vamos lá pra dentro. Antes que esse cara venha querer vender sardinha. Vamos lá. Não, porque eu vou amassar os caras no futsal. Os caras me chamou pra gravar com eles. Eu vou amassar eles. E aí no meu vídeo hoje aqui agora, eu vou amassar os caras. Vamos lá. E aí, você tá arregaçado? Salão hoje, pai. Vou amassar esses caras no salão. Tá brincando? Acho que o Jucanalha não joga salão. Respeita a Juca Tobias. Respeita a Juca Falcão. Muito feliz também de gravar com o filho do Galeano, Palmeiros aqui. É meu parceiro. Hoje eu vim te amassar no salão, hein? Jamais. Ah, hoje eu vim pegar esses caras que se diz que é jogador do salão. Vamos deitar nesse time. É o jogo do campus, né? A memória que você já começou. Ah, já meitou. Então eu tenho um cara que é do salão, que... Axel Folley. He is on. He is on. He is on. He is on. Vou te amassar no salão. Jamais. E também, né? Então eu tô aqui com Axel Folley, e tô aqui com o De Volta pro Futuro. He is on. E vamos pro desafio. Mas é o seguinte, esse salãozinho aqui, claro, não pode faltar. Arrumei um goleiro aqui, filho do Maurício Maniel, né? Filho do Galeano. Então o desafio hoje vai ser o seguinte, rapaziada. Cruzamento, pegar no alto de primeira, dois chutes. Eu tô gravando o desafio da forma como eu sempre fiz gol nas quadras, entendeu? Então eu sempre gostei de fazer um gol aqui, ó. Então veio do alto, pega de primeira, fatia ou passou. Tem que fazer o mesmo. De dois chutes. É a melhor dele, né? É a minha melhor. Eu vou criar um desafio que eu sei que é muito mais fácil. Não soltaram, né, meu? Antes de mais nada, deixe seu like. Tá aqui o canal do Fute Black, que faz a sua reserva. Vende seu peixe. Mano, vou falar pra vocês, mano. Se você é cara do salão do campo ou do seu site, mano, Fica lá no meu canal que você vai ver muito salão. Cara, achei que você ia vender uma... Pra você que é no salão, você vai ver uma chuteira revolucionária. Vai estar uma passeada, mano. Canal Fute Black, mano. Resenha pra caramba. Futsal. Eu jogando. Eu driblando. Ah, você joga. Ah, resenha pra caramba. Eu jogando. Ah, você joga. Pensei que era só seus amigos pra te falar do seu canal. Tá aqui na descrição o canal do Fute Black. Tá aqui na descrição o canal do meu menino modelo. Gustavo. O moleque que vai estrear na Malhação. Malhação já acabou? Não tem problema. Ele vai estrear na Malhação. Ele vai estrear na Malhação. Ele vai estrear na Malhação. Ele vai estrear no Globo Repórter. Eu sou um repórter. Esporte espetacular. Mano, dá um foco. Você tá solteiro pra casa não? Eu tô solteiro, pai. Nunca namorei. Olha aí, ó. Toma procura aí, né? Então ele aceita aí tipo, mano, menino que tá... Cê é louco. O link do canal dele está aqui na descrição. Instagram. Vai lá. Número do RG. CPF. Número também da... Que eles foram presos lá na FEDEM. Vamos pro desafio. Vamos pro desafio. Não importa não. Eu segurei o câmera e o cheiro aqui. É louco. Então, rapaziada. Temos aqui... Axel Fallen. Temos aqui... Filho do Galiano. Temos o Gu lindo. Então é o seguinte. Vamos começar... Pelo... Vamos começar pelos mais lindos, tá? Então vamos dar só uma focadinha aqui, ó. Eu quero começar por esse cara. Depois vai ser... E depois... Peguei esse. Eles ficaram em choque. Eles ficaram em choque. Não, porque eu já começo... Já deixando vocês em choque, entendeu? Não tem problema. Aqui... Como eu já disse pra vocês... Eu estou... Voando baixo. E aqui... Não tem nada. Ah, você tá... Insafitivador. Vamo lá, rapaziada. Bora pro desafio. Foi uma. Nossa! Errou! Já perdeu. Primeiro chute. Menino lindo. Acabou de perder o primeiro chute. Primeira rodada. Quando eu não tava gravando, acertei todas, cara. É lá, rapaz. Quer bater aqui, mano? Então, agora que você vai dar os dois chutes no alto, hein? Bom, não? Ele falou bom. Aceitou muito tempo. Vai! Irmão! Fez um gol só, agora é o pai, né? Vai! Errou! Errou! Isso aí tem um clube de futsal aí que tá sem goleiro aí, ó. Galeanozinho aí, ó. É, grava! É, grava! Primeira rodada. Então está. Um a um, a zero. No chute de primeiro. Agora vai para dois chutes no tiro livre. Beleza? Começa! Super livre. Eu não, é. Super livre. Começa a ser que você não faz. É, 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 é. Curo livre. E, moleque, pode estar empatado. Senão é um dia muito feliz. Ó. Ame! Nossa! Se você não fizer esse, você tem que fazer os outros dois pra empatar e rezar, e não Jeová pra eu. O Churau te obrigada. Não, tipo, faz o outro. Não, tem que fazer, pô. Tem que fazer. Tá bonito o vídeo, pai. Canhotinho aqui tem que representar, né, manos canhotinho. E anda pelo menos empatar com ele, porque eu vou ganhar. Assim deu. Deixa o like aí, rapaziada. Dá uma fortalecida. Se inscreve no canal. Agora, acion folha para dois chutes. Tem uma coisa pra dizer? O que eu vou falar pra vocês é o quê? Mano, primeiro vídeo de futsal do Gil Canália. Mano, no meu canal eu posso até perder futsal, eu posso perder o seu site pra você perder campo. Mas aqui no canal dele, ele vai ser o meu papo. Bom, eu não posso falar nada porque eu tenho uma fama de perder no meu canal, porque os caras aqui não tem nada a ver. Mas hoje eu vou acabar com essa mística. Hoje eu acabo com essa porra. Então vamos, então vamos. Olha, vai fazer uma cruz, mano. Tô pedindo. 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 Vai cantando. Vai cantando. Tô pedindo. Tô pedindo. Tô pedindo. Não é desafio da trave não, Guerreiro. Caraca, mano, se você tá com a trave, eu vou lá ganhando. Moleque, você tem noção? Se o pai fizer o pai e ganha esse desafio, tem o outro ainda, né? Claro que tem um sure-out que os caras vão sobre-seguir. Esse cara é muito bom. Não tanto quanto os de canalha. Mas... Dá só uma foca lá. Dá uma foca lá. No Galeano. Ele tá enxurado, tá enxurado. Tá tudo bem, hein, Galeano? Tu vai tomar uma amassada agora, galera? Tu não tá nem... Tu não faz ideia da bola que tu vai tomar, Galeano. Se bem que não cai nem que tu tá me bolando, porque se a bola vai entrar direto no Galeano, tu não vai nem relar na bola, Galeano. Vem a trabalhar, levanta dessa tumba. Tá aqui com pressa, né? Posso ir? Essa fudeira, nina, nina. Eu esperava mais. Eu esperava muito mais. Como que é? Como que é? Não, peguei mal na bola porque eu fui virar a cara. Eu fiquei indeciso. Se virava a cara, acho que tava reto. Bati desfocado. Vou bater focado agora. Olha a diferença. Perceba aqui, ó. Bati desplicente. Bati sem respeito. E agora vou bater focado. Olha a diferença. Vai provado. Bati bem, Zão. Bati focado. Deixaram eu sonhar, Pai. Só isso. Ficou travessando. Falei que ia te dar uma moral. Mas essa eu quis fazer, mano. Agora eu bati sério. Bati no travessão. Tive a felicidade. Acostumado com travessando. É o rei do travessão. Agora vamos pro Shroud. Parece emocionante que a gente fazia alternado. Então fechou. Alternado no Shroud. Dribrou o goleiro, mete caixa. Agora é sua chance. Agora é sua chance. Valendo. Dois, três, quatro. Agora vou te dar isso. Ué, eu tô no campo! O que é? Você tá... Eu vou dar uma bomba nesse goleiro. Mas eu vou dar uma bomba nesse goleiro. Moleque, você vai tomar uma bomba. Se ele errar, ele está feira. Devolindo! Devolindo, você passa todo isso. Vai, eu vou fazer. Vai ver! Vai ver! No David. Um, dois, três, quatro... Até a próxima! Toda sendo de você... Vamos lá, decidir né pai? Ele tá na pressão, pai. Decisão, sempre pra mim né, sobra sempre pra pai, decisão. Agora é o seguinte, zerou, alternado é você, quem errar tá fora, quem errar perdeu, quem errar não venceu, quem acertar ganhou, quem fizer fez, quem fizer o gol ganhou, ganhou porque fez, fez o gol. E é aquela coisa, quem tem, quem fazer, fazer o que não fez, perdeu. Calma, Xurek, por favor, vai lá, seu fora. Tem uma chance de vencer na partida. A pressão tá agora suba sobre o Juccas, que ele só precisa fazer. Meu desafio de futsal, se eu fizer acaba. Mais tempo que eu não venço no meu canal, acho que eu nunca nem venci no meu canal. Tá no primeiro desafio do sabão, onde eu comecei a jogar bola? Ah não, essa eu vou ter que vencer. Então vamo lá. Tem demorou. Em nome de Jesus, vamos subir. Erra, miserável, erra, merda ruim. Saiba! Saiba! E agora a pressão tá sobre o Juccas de novo, então vamo ver ele agora. Meus vídeos parecem um filme. Primeiro desafio do salão. Os R$$$! Eles estão conseguindo no meu canal! E eles estão conseguindo no meu canal, porra. O povo no canal do cara é uma massa os caras porra. Mas pai, você foi melhor que eu, pai. Você foi melhor que eu que eu não fiz nada. Perdi o desafio de novo, porra. Ah, que raiva! Botei nessa parte aqui, ó. Parabéns, meu. Nossa, muito obrigado. Parabéns, meu. Oh, yes! Como forma de agradecimento, deixa o like no vídeo. Oh, yes, Juca. Eu gostei muito de vir no seu canal, acredita? Ainda pensei em não gravar esse vídeo hoje, sabia? Pensei em deixar pra outra semana. Não, você fez bem, você fez bem. Rapaziada, obrigado por ter acabado. Quer dizer, eu coloquei aqui na quebrada de vocês, obrigado por gravar comigo. E não ter feito nenhum gol, né? Obrigado. Galera, deixe seu like, se inscreve no canal, é muito importante. E tá aqui na descrição o canal deles, o vídeo pra vocês seguirem aí, o canal dos caras, o Instagram dos caras. Agradecer também ao nosso goleiro aqui, que esse desgraçado pegou a bola. O moleque é bem pra bosta. E quero ganhar um desafio, um copo com esse cara aqui, né? Demorou. Não vai não saber. A alma dele não veio hoje, veio só explodir, né? Mas deixe seu like, é isso aí. E aí eu vou encerrar aqui, triste pra caramba. Feliz, pai. Tem que ser feliz pela vitória dos irmãos. Vai ver no canal desse cara aqui o que eu fiz. Fiz o vídeo, fiz o vídeo desse cara aqui, eu amassei esse cara. Aí teve um outro vídeo, que a gente gravou a revanche, pá. Deixa seu like lá também, deixa seu like, certo? Deixa seu like também no canal dessa fera aqui, ó. E é o seguinte, próximo desafio, em nome de Jesus eu vou vencer. Ah, nem que eu vou disputar com um cego, um aleijado, mas eu vou ganhar. gł topo com médicos. Tá bom, jogando só, jogando! Eu vou fazer o próximo. manchmal eu vou acumustar lá pra lá pra lá pra lá. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau!